É, todo mundo que tá aqui, tá perguntando do nosso outro… Ai, cadê o seu companheiro? Porque ele não veio hoje. Não, ele falou assim que ele preferia se abster. Sério? Sério, sério. Mas me fala mais sobre ele, por que ele preferiu se abster? Ah, ele falou o seguinte que, meu, é uma longa história. Temos tempo, não temos tempo? Temos, temos. Temos uma convidada que a gente trouxe aqui e acabou xingando a gente. Ah, eu sei quem é, mas gente, eu nunca faria isso. Não, então aí ele falou… Assim, eu assisti esse episódio. Foi o episódio que eu assisti ontem. Só que eu vi que em nenhum momento vocês destrataram ela, entendeu? Isso. Apesar… Eu fiquei… Que eu tava te contando que a gente até… Que eu falei no videoquinho… Nos bastidores, né? Nos bastidores. Me assusta um pouco a forma como o pessoal do chat, como o pessoal dos comentários fala da gente. Porém, eu vi que vocês em nenhum momento foram desrespeitosos com ela, entendeu? Então, aí eu… Ah, não. Tranquilo. Acho que… Então, mesmo que ele tenha muitas opiniões contrárias a minha, em nenhum momento eu ia destratar ele, eu ia… Então, aí ele já… Ele já imaginou… Ele já imaginou um cenário… É porque ele não me conhece. Não, sim. Ele imaginou um cenário do tipo… Meu, chega aqui, vai começar a falar coisa, aí eu vou falar coisa e de repente ela não gosta, aí começa… Entendeu? Já aconteceu. Aí ele falou assim… Nossa, eu sou mó de boas. Eu tô safe hoje, mas é só isso. Foi só isso aí. Mas o episódio tá no ar. Eu falei pro pessoal, mano, se tivesse sido tenso mesmo o negócio assim, a ponto de ter que tirar do ar, a gente tinha tirado, né? Mas o episódio tá no ar, então… Ela não pediu pra tirar. Não, a gente conversou depois, aí o negócio foi se acalmando, nos bastidores… Ó, peraí… Lembra que você falou? Porque ela falou algumas coisas também. Já tinha falado que ela gostava de xingar os outros, que ela era… Ela tinha um problema psicológico, que ela… Ela não é bipolar, mas ela tipo estoura. É… Transtorno de personalidade instável, foi isso que ela falou? Isso. Em alguma coisa, não me lembro o que era. Já perdeu várias contas no Instagram por causa disso, por exemplo. É, felizmente… Ela foi no Prosa Guiada e comigo deu tudo certo. Ela foi super querida. Uhum. Mas eu acho que, de fato, ela… Ela interpretou mal. Ahn… Porque, de repente, ela já tava na defensiva por algumas outras coisas que ela tinha ouvido. E aí… Deu no que deu, mas… Sim, ela falou… Ela falou coisas pra gente, assim, no… Mas depois você viu que… E aí ficou. Pelo que ela explicou, da própria… Do próprio transtorno que ela tem… E vocês até comentaram isso, né? Em seguida, ela… Ela já tava rindo e já tava, tipo… Então, não foi um negócio que ela levantou e foi embora… Pois é. Pois é. Bom, é isso aí, galera. A não ser que me destratassem. Aí sim, só isso me faria… Que, felizmente, nunca ocorreu até hoje. Não, não. Mas eu… Eu não… Eu assisti até o fim, justamente, pra isso… Não, mas deixa eu ver como é que eles falaram com ela, né? Pra ver se eles… Se eles provocam, se eles ficam cutucando, alguma coisa assim. Mas não vi nada disso, não. Bom, então é isso mesmo.